E acompanha o trabalho, muito obrigado Emerson Brasa novamente com mais uma divulgação De um produto vendido pela minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Beleza? Isso aqui é uma viola Beleza? Viola Modelo 2014 Tem na minha loja virtual Isso aqui tá acústica, tem também elétrica Tem também ativa Pode ver aí o design, muito bonito, o acabamento Legal, legal, legal Beleza? Não sei tocar viola Viola tem 10 cordas Beleza? Você pode comprar essa viola aí na minha loja virtual Essa aqui já tem dono, hein? Quem comprou essa viola foi o Jaime de Melo Ele mora lá em Sobradinho Distrito Federal Beleza, galera? É isso aí Manda e-mail pra mim emersonbrasa Arroba gmail.com A gente vai tá mandando os produtos pra você aí no Brasil inteiro Beleza? E pode até parcelar em até 12 vezes no cartão Tá certo? Meu WhatsApp é 119472824 Valeu Muito obrigado, Jaime, pela sua compra Aguardo você nas próximas compras aí Valeu, valeu